Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Monaco e Paris Saint-Germain Supercopa da França 2017 2017, é isso aí galera, vamos para esse grande jogo do futebol mundial Dando início aí aos serviços da temporada 2017, 2018 e o Monaco que foi campeão do campeonato francês Encarando o PSG que foi campeão da Copa da França É isso aí galera, depois de algumas temporadas o PSG não conseguiu aí ser o campeão E vamos com a equipe do Monaco que vem com o Benagliu no gol Churré, Clique, Jemerson e Jorge Fabinho, João Moutinho, Bosquilha, Mbappé, Falcão e Carrillo Encarando o Paris Saint-Germain, Trap no gol Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Kuzawa Matuidi, Ferrati, Thiago Mota, Di Maria, Lucas Moura e Cavani no ataque Ao Paris Saint-Germain que por enquanto até a gravação desse vídeo não conta com o Neymar É isso aí galera, aí o Monaco já saiu jogando E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos e muito mais É isso aí galera, início da temporada 2017 e 2018 aqui no canal Lembrando que Liga dos Campeões, Liga Europa Os principais confrontos aí dos campeonatos europeus Você acompanha tudo por aqui no canal Então é importante se descer o like aí no vídeo Olha o Monaco Gol Do Monaco Para sair na frente por aqui Não encaixou a marcação do Paris Saint-Germain Olha o espaço que deu Daniel Alves O toque no meio E Falcão chegou fechando Para abrir o placar por aqui Falcão Garcia, camisa número 9 É isso aí galera Monaco 1, Paris Saint-Germain Zero É Paris, abre o olho, abre o olho Paris que quer pagar 820 milhões de reais Pelo craque Neymar Aí a falta marcada por aqui Falta para a equipe O Paris Saint-Germain Lançamento na frente Corta por aqui Jamerson E parte para cima O Monaco Mosquilha dá um toque Que a Rígio está com ela Tem a aproximação de Mbappé Aí o garoto Ele que está Sendo aí especulado Em Real Madrid E em Barcelona Vem chegando Sobrou Olha a batida Para o gol Vai sobrar na direita O toque do meio Gol Do Monaco E é dele Do garoto Mbappé O cruzamento rasteiro Trapp não conseguiu o corte E Mbappé Chegou fechando Para o fundo do gol É isso aí galera É festa do Monaco Por aqui Monaco 2 Paris Saint-Germain 0 É Paris Abre o olho Abre o olho Mesmo tendo muito Jogo pela frente 2x0 Uma ótima vantagem Lembrando que é jogo único Se empatar É decisão Nos pênaltis E vem descendo bem Por aqui o Monaco Olha o Falcão Salvo a Trapp Carrillo Conseguiu ficar com ela Jogou o Tinho Abre a direita Para a Trapp Voltou para o Português Ele bateu para o gol Tira por aqui Matuidi Entrou a bola à frente Sobrou para a Carrillo E vem descendo bem por aqui A equipe do Monaco Lançamento à frente Para a Carrillo Tira de qualquer jeito Por aqui É lateral Ou escanteio Lateral para a equipe do Monaco Vem trabalhando Dei bosquilha Pedindo por aqui Domina o garoto Encara a marcação Vem trazendo para o meio Vai batida Para o gol Spalma a Trapp Rasga a zaga A bola sobra aqui Com o Lucas E final De primeiro tempo Monaco 2 Paris Saint-Germain Zero É isso aí galera E o Paris Saint-Germain Já estão jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Por aqui É Vamos ver aí a reação Esse é o Germain Que tem que partir para cima E vem aqui o Lucas Lucas domina Então passa a frente De Maria Fez um dois Vai bater para o gol O desvio Fica louco Por aqui o argentino E é escanteio Escanteio para a equipe Do Paris Saint-Germain Aqui pela esquerda De Maria Na cobrança Olha a bola lá dentro Chegou fechado Batuidi Gol Do Paris Saint-Germain Para diminuir a diferença Cobrança no capricho Cabeçada Firme Para o fundo do gol É isso aí galera É festa Do Paris Saint-Germain Por aqui Monaco 2 Paris Saint-Germain 1 E tem tempo E tem tempo Tem muito jogo Por aqui Abre o olho Monaco Que o Paris Saint-Germain Vai partir para cima Marquinhos Faz o corte Manda para Lucas Lucas para Cavani Dominou Uruguai O dividiu E perde na sequência Thiago Mota Tentou o passe A frente Não conseguiu a sequência Ele recupera a bola Mandou para Cavani Di Maria Vem trabalhando Paris Saint-Germain Porta bem Por aqui A marcação do Monaco Que tem que Prender essa bola Na frente Porque quando o Paris Saint-Germain Desce Desce com muito perigo Cavani segurou Tocou para Di Maria Ele vem chegando Olha o Lucas Salva por aqui O goleirão Di Maria Para o gol Gol No Paris Saint-Germain É isso aí galera E que Pressão do Paris Saint-Germain Por aqui Lucas bateu O goleirão salvou Aí o zagueirão O zagueirão Atirando o zagueirão Entregando a bola Assim fácil Para o Di Maria Pediu para tomar gol E foi isso Que aconteceu O gol de empate Por aqui É isso aí galera Mônaco 2 Paris Saint-Germain Também 2 E se persistir O embate É decisão Nos pênaltis Será que vai chegar Nos pênaltis Será Que nenhuma das equipes Vai conseguir aí O gol da vitória Até o final Pressiona por aqui A marcação Passe à frente Tem um toque Falcão Garcia Fica com ela Respeje na sequência Cavani Vem trazendo o time Para o ataque Tocou para aqui Lucas Tentou encarar a marcação Cobrou com ele Daniel Alves E veio o brasileiro Belo passe para Cavani Dominou Segurou Sobrou Vem chegando PSG Para fora Era a chance No gol da virada Aí a bela Toca de passes Contra-ataque Puxado por Daniel Alves Cavani segurou O toque de Di Maria E Bah O PSG insiste Por enquanto Olha o passe À frente Matuidi tem que brigar Tenta o corte Não consegue O passe Atrás Sai jogando Monaco E final De partida Por aqui Monaco 2 Paris Saint-Germain Também 2 E vamos para a decisão Nos pênaltis É isso aí galera É decisão Nos pênaltis Por aqui Vale o título Primeiro título Ainda a temporada 2017-2018 Supercopa da França E quem começa Os trabalhos Por aqui É a equipe Do Monaco Enquanto tem Trapp Por aqui Goleirão Do Paris Saint-Germain É isso aí galera E vem para a cobrança Por aqui O Monaco Correu Bateu Para o gol Na trave Explode Na trave Vai para fora Começa mal A equipe A equipe Do Monaco E lá vem O Paris Saint-Germain Correu Bateu Para o gol Gol Do PSG Começa bem Por aqui Agora a vez Do Monaco Segunda cobrança Precisa fazer O primeiro gol Olha a batida Gol Do Monaco Gol de Mbappé E lá vem O brasileiro Lucas Na cobrança Olha a batida Para fora E bateu Muito mal E lá vem O Monaco Na cobrança Bateu Para o gol Gol Do Monaco 2x1 Vira por aqui O Monaco Agora quem está Em desvantagem É o Paris Saint-Germain Olha a batida Gol Do PSG 2x2 E lá vem O Monaco Na cobrança Correu Bateu Para o gol Para fora Tirou Demais Tem a chance De voltar A ficar na frente O Paris Saint-Germain Matuidi Bateu Para o gol Gol Do PSG 3x2 É agora Se o Monaco Perder Já era Se o Trape Pegar O PSG É campeão Da Supercopa Da França E lá Vem o Monaco Na cobrança Batida Para o gol Da Trape Para fora E acaba O jogo Por aqui Vitória Do Paris Saint-Germain Nos pênaltis 3x2 É isso aí O Paris Saint-Germain É campeão Da Supercopa Da França 2017 É isso aí galera Mais uma grande decisão Por aqui Apenas início Da temporada E é isso aí Se você não for inscrito Se inscreva Acompanhe os próximos vídeos Um abraço a todos E falou